Chora não novinha, que papai vai te dar cagau agora Novinha não chora, novinha não chora Que papai vai te dar cagau agora Novinha não chora, novinha não chora Que papai vai te dar cagau agora Vai, vai, vai Esse é o nosso mais novo sucesso Isso é tanca de bacana Senta aqui no colinho de painho Eu vou te balançar e te dar muito carinho Eu vou te mimar, vou te encher de beijinho No seu piu-piu, eu vou passar talquinho Você já é maior, mas é o meu bebê Dá vontade de apertar e de morder você E quando tá com fome, ela chora e passa mal Novinha quer o cão, eu quero a cagau Novinha não chora, novinha não chora Que papai vai te dar cagau agora Novinha não chora, novinha não chora Que papai vai te dar cagau agora Olha, novinha não chora, novinha não chora Que papai vai te dar cagau agora Novinha não chora, novinha não chora Que papai vai te dar cagau agora No oferecimento de 360 entretenimentos Meu patrão César Luna, Salvador Bahia Este tá com nós Senta aqui no colinho de painho Eu vou te balançar e te dar muito carinho Eu vou te mimar, vou te encher de beijinho No seu piu-piu, eu vou passar talquinho Você já é maior, mas é o meu bebê Dá vontade de apertar e de morder você E quando tá com fome, ela chora e passa mal Novinha não chora, novinha não chora Que papai vai te dar cagau agora Novinha não chora, novinha não chora Que papai vai te dar cagau agora O oferecimento de doces portiguar Chaveiro JR Dental Med Center O maior e melhor plano odontológico de Natal Isso é panca de bacana Diferente no nome, nas pancadas E respeite as caras, meu querido Diferente no nome, nas pancadas 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 Obrigado.